Música Eu tinha que falar com vocês A gente andou muito, andou, andou, passeou bastante A gente chegou em casa, tomou banho E tá todo mundo dormindo aqui nela, aqui fora A gente arrumou tudo e a gente tá aqui dormindo Vou mostrar pra vocês Aqui a janelinha, olha o meu quarto Nós estamos em frente de casa Olha a minha casa ali Não sei se dá pra ver Muito escuro, porque tá todo mundo dormindo O Fábio tá terminando de fechar ali De arrumar as coisas E a gente tá aqui em frente de casa Que lindo, né, Vi? A gente tá muito feliz Eu tô tão agradecida a Deus Deus é muito poderoso A gente só tem que acreditar Ter fé e entregar a vida pra ele Que ele toma conta De um jeito tão grandioso que a gente nem acredita Eu vim desejar boa noite pra vocês E dizer que não desanime Não desista dos seus sonhos Persista Porque se você é capaz de sonhar Eles são capazes de se realizar Como vocês viram A gente dormiu na RV Foi muito gostoso Mesmo estando aqui em frente de casa A gente tinha que usar, né? Tinha que dormir nela Porque a gente tava tão ansioso A gente deu uma limpadinha antes e dormiu E aí agora, então A gente já levantou Tomou café aqui em casa E agora a gente vai começar a limpar ela O Fábio já tá começando A gente vai limpar assim Mais detalhado Porque ontem a gente limpou só pra dormir Então vou mostrar aqui mais ou menos como é que tá a bagunça Aqui, o Fábio tá Bom dia O Fábio tá tirando esse Essa coxa que veio com a RV Que a gente não quer usar A gente não gosta Além do material ser aqueles ruins A cor é muito escura Não é que o material é ruim Aquelas coxas mais sintéticas, né? Não é tão de algodão Então a gente vai tirar essa coxa E aí aqui tá A gente já tirou os lençóis Que a gente usou Pra dormir Aqui, aqui e lá Então aqui são os edredons Que a gente comprou ontem Então assim, tá limpinho Aqui tem algumas coisas que o Fábio tá consertando Aqui tá desmontado Olha como é que fica Quando vira a cama Junto com a limpeza Eu vou fazer o tour Eu não sei, a gente ainda não viajou com ela Então talvez muita coisa mude Qualquer mudança que a gente for fazendo Eu vou atualizando o tour Então esse vai ser o primeiro tour Da nossa RV Vem ver Então aqui é a entrada Da nossa casa Então aqui você já dá Pra esse sofazinho Que também é cama E que também é a parte de comer Uma salinha de jantar Aqui Nós colocamos aquele reloginho A gente tentou deixar tudo com cara Bem de casa Bem em frente É a cozinha A cozinha é bem equipadinha Com micro-ondas Esse exaustor O fogão e o forno Do lado ali Parece um armário Mas é a geladeira Aqui Vem com essa tampa Pra usar também como bancada Mas aí você pode tirar E aí tá a pia Aqui do lado também Você tem esse apoio Que ele pode travar aqui E ficar mais um apoio da cozinha Olha que grande que fica essa bancada E aqui Tem tomadas, né? E cabo USB Então você levanta quando for usar Algum eletrodoméstico Alguma coisa assim Então aqui um fogão Três bocas E o forno, olha Eu já deixei essa forma de silicone E a forma pra fazer uma fornada de cookie já Ali, esses finchers Essas jarras A gente comprou lá na Ikea Tanto pra deixar com colher Enfeitando E também serve como jarra de suco Jarra de leite Então tentar fazer as coisas assim Mais úteis E aquela bandeja Eu já tinha Eu trouxe pra cá Pra transportar as coisas Então aqui tá o exaustor E um micro-ondas Bem pequenininho Mais excelente Aqui tá a geladeira Que tem um freezer Aqui é o freezer E aqui É a geladeira Eu achei bem espaçosa Por sinal Aqui estão todas as gavetas Aqui eu coloquei toalha de mesa Ali já coloquei algumas panelas Aqui, olha Peguei panelas Tabuinha de cortar E um slow cooker Aqui vai ficar Pra quando As comidas Que a gente for levar Aqui ainda Eu preciso de uma divisória E aqui Deixei assim Paninho de prato Toalhinha de mesa E eu vou fazer Mais toalhinha de mesa Logo do lado Da cozinha É o primeiro quarto Que no caso É o meu e o do Fábio Então tem essa cama Bem gostosa Aquela coxa Alguma coisa assim Do lado aqui do quarto Do casal Tem essa pia do banheiro Com o armarinho E aqui É o banheiro A gente comprou aquele tapetinho Pra ficar gostoso Tem um box de vidro Tem um box de vidro E tem mais um armário Aqui Ele é bem claro Porque tem essa abertura Aqui em cima Com ventiladorzinho E aqui, olha É o chuveiro E aqui no meu quarto Também é bem claro Porque tem aquela abertura Então fica bem claro Aqui do lado Da pia do banheiro Tem esse guarda-roupa Então aqui Eu deixei alguns cabides Aqui tem umas prateleiras E ali tem quatro gavetas Que pode ser uma gaveta Pra cada um Além dos cabides Aí aqui em cima Da salinha de jantar Tem três armários Aqui eu coloquei Os copos e pratos E vasilha pra bolo E pra salada Aqui eu coloquei Uma travessa de pão E outra pra pôr Às vezes um bolo Alguma coisa Pra deixar bonitinho E aqui coloquei Uns jogos De tabuleiro Os jogos de videogame E um livro Com todos os endereços De campings Assim que aceitam RV Aqui Ali são porta-copos Aqui e ali Mas a gente resolveu Enfeitar Tem uma janela Bem gostosa também E aquele relógio lindo Que a gente comprou ontem Todas as janelas Tem duas cortinas Todas vêm com a redinha De insetos E aí vem essa cortina E aí vem essa cortina Que só dá uma tampadinha Assim da luminosidade Mas ainda dá pra ver lá fora E depois tem essa Que é blackout Então ela fica bem escuro Daí Aí aqui Tem essa parte Aqui em cima Que tem a TV É uma cama Tá sendo a cama Do Itiro dormir E aqui Tá sendo a cama Do Kenzo dormir Essa é a parte Que encaixa aqui E forma a cama Ali tem outra janelinha Bem gostosa E ali tem uma TV Olha A TV pode puxar então E dá pra assistir Daqui Ou você empurra pra trás Dá pra assistir De quem tá deitado Ali em cima Ali no quarto No meu quarto Tem um ponto Que dá pra colocar Uma TV ali Se quiser E lá fora Tem outro ponto De TV Olha ali A cama montada Em cima Ela tem essa redinha De proteção Presa ali Como se fosse Cinto de segurança E fica uma cama Bem grande aqui Bem gostosa Toda aqui em cima Tem essa escada Que ela sobe ali Aqui tudo É que eu pus pra baixo Mas aqui tudo Tem cinto de segurança Tem cinto de segurança Aqui pra seis lugares Quatro aqui E dois aqui Do motorista E do passageiro Então tem seis lugares De cinto de segurança Ali Tá aberto embaixo Que o Fábio Tá passando o fio Do videogame Dos meninos E do Apple TV Então ali tem um DVD Que já vem também Com a RV Aqui a gente colocou Esse porta papel toalha Que fica fácil Tanto pra usar Aqui na cozinha Quando a gente Tá ali fora Porque ali Dá pra gente Ficar fora E usar Fazer churrasco Essas coisas Então fica fácil Aqui de pegar Pros dois Aqui vem Uma cortina Que você pode Isolar a frente De trás E vem uma capa Também pra tampar O vidro Quando vai dormir A noite Ficar mais escuro Aqui tudo Também tem cortininha Você pode fechar Pra isolar Essa parte Aqui E ali No meu quarto Você pode fechar Tudo ali Então fica separado Aqui Dessa parte Aqui então É parte do motorista E do passageiro E esses bancos Eles podem virar Pra cá Pra depois Quando tá parado Fazer uma espécie De um Todo mundo junto Assim aqui Olha que gostoso Dá pra virar assim Então E fica Todo mundo junto No mesmo ambiente Ali tem vários Porta objetos Porta copo Tem bastante Então aqui tá o tour Todo dentro Da nossa RV A gente ainda tá colocando Fazendo ficar Com a nossa cara Assim Deixando mais Com a nossa cara Ainda não tem Toalha de banho Então Quando for viajar Vocês vão ver Como é que vai ser Tudo que a gente Tiver usando Tudo Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você não é inscrito No canal Não deixe de se inscrever Pra receber todas as novidades Em primeira mão Pra receber o aviso Dos vídeos Você tem que Do lado da inscrição Tem um sininho Você tem que apertar ali Porque aí o Youtube Vai te mandar As notificações de vídeo Também aproveita E vai me seguir Nas redes sociais No Snapchat Facebook Instagram É tudo RubiaRubiaTarrom Dá um pulinho lá E me segue também por lá Muito obrigada Mais uma vez Pelo carinho de vocês Eu espero que a gente Se veja muitas e muitas Vezes por aqui Um beijo No coração de cada um E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau